Aqui nós assistimos peregrinos vindos de Santa Maria Madalena, Estado do Rio de Janeiro Chegando a pé agora a Canção Nova Mônica, quanto tempo de viagem? Não, dez horas Dez horas? Sai de lá que dia? Quinta-feira à noite Saí na quinta-feira à noite Chegaram hoje, sábado de manhã Pararam no caminho? Paramos, na parecida do norte Ah, tudo bem Vocês vieram a cavalo, a pé, de bicicleta, de moto, de carro ou de ônibus? De ônibus Ah, senti vim mesa A coordenadora da excursão é Joselina da Silva e Mário Bizunei Mário Bizunei Ah, é Mário Bizunei, é isso aí, eu inverti o nome do homem, gente Nós estamos coordenando, não só para o passeio, mas estamos evangelizando Sem dúvida, sem dúvida Essa é a nossa missão Mas essa evangelização se faz através de uma excursão que já é tradição em Santa Maria Madalena Exatamente Pelo menos uma vez em um ano a gente faz Perfeito, muito bem E a do meio aqui E hoje nós estamos tendo o privilégio de se fazer na Estô Lopes com a gente Que era um convite já feito há muito tempo E ele, graças a Deus, nos atendeu agora Muito bem, isso aí E essa jovem, Olivia Regina Dutra, de triunfo De triunfo Muito bem, Mônica, já falei Sempre da canção nova Sempre? Sempre Aqui é Mônica E agora vamos lá Mônica Rocha Neves Mônica Rocha Neves Aqui é Edmar Rodrigues Edmar Rodrigues Muito bem Luta, para tudo Luta também Vem pela primeira vez na canção nova Muito bem E a senhora, o nome? Alceia De Souza Rodrigues Muito bem A gente está acompanhando o senhor Edmar? É, meu esposo Muito bem Gente boa Está bem acompanhada a senhora Ah, estou bem Mas ele está gostando do senhor Mas ele está melhor ainda Eu estou adorando Maravilha, né? É só benção, não é? É verdade Foi um prazer falar com vocês, hein? Prazer a todos nós Olha Show de bola A todos nós Aqui na frente tem mais gente aqui Tem Rivânia com sombrinha Ô Rivânia Isso aí é guarda-sol ou guarda-chuva? Não guarda nada Só para proteger do sol Ah, muito bem É, Rivânia Popularmente conhece como Rivânia Em Santa Maria Magdalena É Soares, não é isso? Tem domingos também? Tem domingos e sábados Ah, domingos Também tem sábado G8 tem tudo lá Tem o nosso chefe aqui da excursão Nosso querido amigo Mário Ney Mário Ney, gostei Não tem problema não, pode dar Já vimos aqui a Olivia cobrando a água Mário Ney A água da Canção Nova Então, da Canção Nova Arruma outra água que a gente manda fazer bênção para você Ô gente, nós estamos indo agora para o Hotel do Feijão É espetacular o hotel Eu imagino que Se o do feijão é gostoso assim Se for o hotel da picanha Eu vou vir morar nesse hotel Filma o caminho Não, eu estou filmando o pessoal para mostrar Que são os peregrinos de Santa Maria Magdalena Não tem problema Tem pouca diferença Tem pouca diferença de onde você veio Você também Eu namoro melhor que você Claro, agora você está lá o hotel Calma aí, Marulene Que cinegrafista que sou eu Você é o ator O ator, ele obedece o diretor É isso aí Muito bem E lá na fuga Olha lá, gente Nosso hotel Ó, estamos chegando já no Hotel do Feijão, gente Olha sério O hotel é muito bom mesmo Tem um café da manhã Delicioso O almoço é melhor ainda A janta nem se fala Quem vier a Aparecida Visitar o santuário Na Santa Aparecida Já sabe que faz parte do roteiro da viagem Parar em Canção Nova E estando em Canção Nova Não se esqueça Aqui na Avenida Canção Nova Hotel do Feijão, hein Hotel do Feijão Com imagem de Nestor Lopes Nesse sábado 25 de novembro de 2017, hein Ok Ok Ok